Olha, Nebula vai ser seguro. Sou mais que aprendiz de voar que sou uma nuvem. Meu professor diz que sou muito boa. Nébula? Nébula? Para de me assustar. Nébula. Nébula a 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 a. Vou te ajudar. Não se preocupe e me assista. Como você deixa uma pessoa morrer? Ajuda, filha de Deus. Meu Deus, matei minha irmã. Eu também sou uma nuvem e sei voar.